Momento de reflexão com Padre Martinho Leis A política no ano de Copa do Mundo É sabido que o futebol, assim como a religião, no Brasil e no mundo É usada pelos políticos como trampolim para seus cálculos de poder Assim escreve Juan Arias em uma crônica de El País, 25 de maio passado Que o Brasil perca a Copa, que a greve dos caminhoneiros não pare E que o país possa explodir de uma vez Falou um jovem brasileiro desiludido, funcionário dos Correios Será que a política também acabará envenenando o Mundial de Futebol? Fala-se que existe um movimento para boicotá-lo nesse campeonato Imagino que se trata de um desejo de manter vivo o mau humor De uma sociedade descendente, condescendente com seus governantes E descontente com seus governantes Assim escreve Juan Arias É o demônio do derrotismo que aparece justamente no momento em que esse país precisa de algo Que o unifique e que o entusiasme Que o faça acreditar que até as piores derrotas podem ser superadas Como foi o nosso 7x1 contra a Alemanha Como jornalista, Arias foi testemunha em suas viagens pelo mundo Da simpatia que sempre despertou nos cinco continentes do futebol brasileiro Metáfora de beleza e fantasia Ele é testemunha desde que chegou ao Brasil Ele é espanhol Que se há algo capaz de congregar todos os brasileiros De todas as classes sociais, econômicas e intelectuais É o futebol O clássico grito popular Brasil, Brasil Lançado diante do gol Ressoa desde a Bolsa de Valores de São Paulo até a última das favelas E com o ritual idêntico Do sério presidente da empresa ao último peão Do analfabeto ao catedrático Diante do gol, pulam da cadeira Errem os braços E acabam se abraçando Primeiro antes de cruzarem a seu lado No Brasil, a Copa costuma coincidir com as eleições presidenciais E sempre se discutiu se uma vitória ou derrota da seleção nacional Influencia positiva ou negativa essas eleições Não sei se há estatística sobre isso Escreve o jornalista No entanto, esse ano, o resultado da Copa Poderá condicionar o ânimo dos eleitores Diante do desânimo que reina em geral no nosso país Sobre as eleições Poucas vezes, de fato, os brasileiros chegaram tão perto das eleições Com tanta apatia, incerteza e irritação Quando não, repulsa das eleições A conquista do hexacampeonato Poderia ajudar a superar toda essa desconfiança Que foi águas abaixo pela desilusão com os políticos e os governantes Será que isso é possível? Desde 1930, quando se realizou a primeira Copa do Mundo Somente oito países ganharam a competição E apenas o Brasil o venceu cinco vezes E esse ano, segundo a simulação feita pela Fundação Estúdio Vargas O favorito volta a ser o Brasil Junto com a Espanha, França e Alemanha O hexa seria a melhor metáfora De que o Brasil pode sair da crise política E da crise de confiança em suas instituições Usando a fórmula do treinador Nosso treinador Tite Que é quase uma anonimidade nacional Uma mescla de seriedade, confiança, esforço e imaginação É disso que nós também precisamos Talvez isso esteja faltando à nossa política Seria um título capaz de devolver-nos a alegria Que nos roubaram esses políticos ladrões e incompetentes Pense nisso, meu irmão, minha irmã Enquanto torcemos para que o nosso povo Recupere a esperança E que nos possamos alegrar Por uma seleção que jogue com lealdade Entrega e beleza Oecto de Fru A luz À luz A luz